Vou privar, viu? Se vocês ficarem zoando. Jogo parecido com o Mario Kart. Olha o jogo que eu falo que é parecido com o Mario Kart, pra tu ver. Eu jogava Free Fire! Eu jogava Free Fire. Eu tô rindo por dentro, porque por fora eu tô chorando. Não, eu tô chorando por dentro, porque eu tô rindo por fora. Meu Deus. Eu me machuquei comendo tangerina. É, olha essa zombie ruim, que não tem nem nome, eu roubei. Nossa. Roubei, ia colocar meu nome ali e não deu. Eu não sei editar, eu não sabia. Paul 2. Onde? Combaixar. Mario Kart, desgraça. Gol Kart. Eu não vou deixar esse comentário aí, porque eu nem sei qual vídeo que é. É tão antigo assim. Como baixar? Mario Kart, desgraça. Não, eu falo... Morreu. Que jogo bosta. Como é que eu falo que isso é parecido com o Mario Kart? Paul 2 foi cancelado. Não! Não! Ficou mudo? Alguém morreu. Morreu não. Foi o BG? A. B. B. Big Brother Brasil. BBB. BB, 2 BB. Nossa! Parece que eu falei do Dô, eu gosto também. Né? Vai, vai, pensa aí do jeito que você quiser. 2 BB. Eu tô comendo tangíria, né? Tô comendo sua... Tô brincando. Tô brincando. Você tá assim, Zé? Eu tô comendo porra nenhuma. Confia. Tô comendo vento, caralho. Não. Delícia, ó. Delícia esse vento, ó. Feirei. Não. Que canal ruim. Ah, o teu. Desculpa. 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 Desculpa, mano. Ah, minha voz em inglês é legal ou não? É legal ou não? Eu sou muito morto em inglês. Eu vou morrer. O que? Meu dico. Meu dico. Oh, damn Missouri. F*** you, man. You're a shit. F*** you. Sons. Sons. Sons traduzido para... Sons traduzido para português é sem. Sem. Sons. Sons que reage. Eu já vou querer... F***. Tira essa f***. ião. S 연락 a Wiki.